A décima edição do São João de Maracanau está fazendo o maior sucesso. Os visitantes da capital junina estão curtindo desde o dia 10 de julho uma programação completa que inclui apresentações culturais, shows musicais e tudo isso numa bela cidade cenográfica. O São João de Maracanau é palco da cultura popular nordestina. Logo na entrada da festa, está instalada a vila com imagens de São João, São Pedro e de São José. E também a igrejinha de Santo Antônio, que tem uma forte ligação com a história da nossa cidade, além de ser conhecido popularmente como Santo Casamenteiro. Música, dança, teatro, artesanato encontram espaço através de cenários criados especialmente para a ocasião. O prefeito Firmo Camussa falou sobre a importância dessas representações artísticas. Esse evento é muito forte e é forte não apenas pelos shows. Nós estamos esse ano, no décimo ano, mas o que sustenta a nossa festa é a tradição, é a cultura. Nós estamos aqui na cidade cenográfica, onde encena, onde promove esse espaço todo, encenando o xadrez, encenando o engenho, onde a cana é moída naquele momento e logo em seguida a produção da rapadura. Nós temos a Casa de Farinha, a Fazendinha, inclusive a Fazendinha que leva o nome Tucamussa, né, do meu sobrenome. Mas a gente está aqui muito feliz por resgatar a cultura da cantoria e de várias pessoas e de vários movimentos que promovem a tradição da festa de Maracanãú. Na programação musical, destaca-se a apresentação dos famosos violeiros. A dupla Zilmar e Antônio criam as músicas na hora. E a nossa equipe aproveitou para lançar um desafio, elaborar um repente sobre o aniversário da TV Maracanã, a emissora online. Quem ama a televisão, começando de manhã, ouve um desenho animado com criança que é fã, não perda a programação da TV Maracanã. O público presente se animou com os versos de improviso e aprovou o talento dos repentistas. Muito bom e interessante, né, porque eu moro aqui no Maracanãú há mais de 20 anos e estou aproveitando essa oportunidade que é única, né. É, meu pai é apaixonado e por isso que eu também amo. Agora, quando se fala em festa junina, uma coisa não pode faltar. As famosas quadrilhas. Este ano, os grupos adultos e infantis se apresentam em diferentes modalidades de festivais. Nós vamos sediar o Festival de Quadrilha Municipal, Estadual e um cenário também do Brasileirão. Nós vamos ter aqui 19 estados se apresentando aqui. Então, isso é muito importante para a cultura e para o movimento de Maracanãú. E se antes quadrilha era sinônimo de brincadeira, hoje se tornou uma disputa séria. Além dos casais de dançarinos, se destacam os cenários caprichados, efeitos especiais, regionais com vários instrumentos musicais e uma equipe de apoio que atua durante toda a apresentação. O objetivo é encantar o público e os jurados para garantir o primeiro lugar no festival. No julgamento, vários quesitos são analisados, dentre eles a coreografia, a harmonia e a indumentária dos brincantes. Se quando você imagina um figurino de quadrilha, você imagina um vestido de chita, com alguns lacinhos, umas fitas e umas trancinhas no cabelo, bom, você precisa rever os seus conceitos. Dá só uma olhada no vestido da Adriana Dias, que é rainha da Junina Babassu, uma das quadrilhas que estão concorrendo no Festival Cearense que está sendo disputado hoje. Adriana, seja muito bem-vinda à TV Maracanã. Menina, que vestido maravilhoso, né? É de encher os olhos. Explica um pouquinho para o nosso público um pouco desse trabalho, dessa obra de arte. Bem, é basicamente o bordado, né? Com muitas pedrarias ricas, tem estrais, muitas pedrarias mesmo, né? É mais bordado. Custa bem caro mesmo, porque ele é tudo feito à mão, tem todo um trabalho bem municioso. As inovações das quadrilhas agradaram em cheio ao público que todos os dias vem prestigiar as apresentações. A estrutura do festival recebeu também a aprovação dos grupos juninos participantes. Nós fomos para o campeonato brasileiro de quadrilha e não tinha o mesmo porte, era menor. O Ceará conseguiu incendiar o campeonato estadual, que conseguiu ser maior do que o nacional. E para a gente, como cearense, é muito orgulho. E vir de Limoeiro do Norte, que é o interior, para a capital chegar numa estrutura dessa, para a gente é melhor ainda, mais gratificante ainda. E se você ainda não veio para a décima edição do São João de Maracanãú, reúna a família, os amigos e visite esse espaço projetado para receber pessoas de todas as cidades. A festa segue até o dia 20 de julho, com muito brilho, animação e, é claro, com muita cultura. E aí 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 Obrigado.